A Blitz foi realizada pelas Forças de Segurança de Pato Branco a partir de denúncias que teriam chegado ao Ministério Público, informando que no local havia menores de idade consumindo bebidas alcoólicas. Participou da operação a Polícia Militar, a Polícia Civil e o Conselho Tutelar. A Polícia Militar de Pato Branco chegou a conduzir ao terceiro BPM um grupo de aproximadamente 40 adolescentes para averiguação sobre as notícias de que eles estariam consumindo bebidas alcoólicas. Tenente Adam, oficial de comunicações públicas do terceiro BPM, falou sobre a operação realizada na tarde de sábado. Esses menores foram conduzidos pelo Conselho Tutelar aqui para o batalhão, onde eles foram identificados e foi oferecido o teste de utilômetro para eles. Os que realizaram, dentre os que realizaram, seis estavam alcoolizados. Então, um dos sócios do estabelecimento, a gerente que estava no local e a organizadora da festa, que é menor de idade, foram conduzidos para a delegacia pela contravenção de entregar bebida alcoólica para a menor de idade. Daí, esses seis menores que estavam alcoolizados foram encaminhados para a delegacia como vítimas dessa contravenção. De lá, eles foram liberados para os pais pelo Conselho Tutelar. Os outros menores de idade que não estavam alcoolizados foram liberados também pelo Conselho Tutelar aqui mesmo. A operação policial foi também acompanhada pelo Conselho Tutelar de Pato Branco por conta das informações de que havia menores de idade consumindo bebidas alcoólicas no local. Imediatamente, devido à gravidade da denúncia, o Conselho Tutelar imediatamente fez contato com o Ministério Público, o qual também se manifestou favorável e deliberando um documento para que nós pudéssemos ir com a Polícia Militar e Civil fazer essa busca, fazer essa verificação. E chegando ao local, infelizmente, a gente encontrou a denúncia e infelizmente se confirmou no local. Quantos menores foram conduzidos por ocasião desta operação? 38 menores foram conduzidos ao batalhão, que foram levados para lá, foram com ônibus do município, foram conduzidos para lá. Feito o procedimento do batalhão, posteriormente ele sido para a delegacia, aqueles que precisavam de ser para lá, que foram seis, do total que estavam alcoolizados. As pessoas foram ouvidas e liberadas. Agora, a Polícia Civil deverá instaurar um procedimento para apurar os fatos. A empresa responsável pela Casa Noturna divulgou nota afirmando que a festa era terceirizada e que apenas alugou as instalações para terceiros, não tendo nenhuma responsabilidade sobre os fatos que ocorreram. Obrigado. Obrigado. Obrigado.